Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Neide. Hoje eu vim fazer a primeira abertura de caixa do episódio 12 da Jequiti. Eu fiz um pedido bem bacana, tem umas mini colônias bem legais, tem os lançamentos. Esse pedido tá sensacional e tem os incentivos também que eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, tudo que eu falar em incentivo é brinde, tá? É brinde que a Jequiti manda pra gente, tá? Mas antes de eu estar mostrando a minha abertura de caixa, eu queria fazer um agradecimento. Ontem foi a primeira live do canal, foi assim sensacional, eu não esperava que entrasse tanta gente. E de antemão eu gostaria de pedir desculpas pra vocês, porque a imagem ficou horrível, depois eu fui ver, travou demais, a minha internet tava super lenta, passei o dia inteiro sem internet, quando voltou, voltou pior. Então eu quero pedir desculpa pra vocês pelos erros e eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, mas pretendo fazer uma live por semana. Tomara que eu consiga, porque eu amei conversar com vocês, tá? Então muito obrigada pela participação e tomara que a gente se encontre na semana que vem ao vivo. Então vamos lá pro meu pedido da Jequiti. Eu pedi quatro mini colônias de carinha de anjo. Como a novela acabou, a Jequiti fez uma super promoção dessa colônia. Eu vendi ela super bem enquanto tava na novela, por isso que eu acabei pegando quatro também. Então você que é meu cliente aqui de Suzano, me procure que eu tenho preço especial dessa mini colônia. E aí veio o lançamento da Poliana, que tá na novela agora, ó, das aventuras de Poliana. Essa mini colônia tá saindo pro cliente por R$12,90 esse episódio, então tá com preço excelente. Eu peguei oito, uma pra minha filha, claro, duas já estão vendidas e as outras, ó, as outras eu peguei pronta entrega. Porque também eu já estava sem nenhuma mini colônia de menina. Eu tô com três só, mas de menino. Feminina, masculina, também eu tô sem nada de mini colônia. Então eu peguei quatro da Eliana. Pra quem não conhece, ó como que vem a mini colônia da Eliana. Ontem na live teve uma moça que me perguntou como fazia pra ser revendedora da Jequiti. E eu fiquei meio atrapalhada, não soube responder muito bem. Mas assim, ó, se você for de Suzano, coloca aí nos comentários que eu vou te indicar a minha líder e ela faz o cadastro pra você. Se você não for de Suzano e for de outra região, entra pelo próprio site da Jequiti, www.jequiti.com.br E lá você faz seu cadastro e vê eles vão te encaminhar uma líder e vai te explicar direitinho como que funciona. Se você tiver alguma consultora da Natura que mora próximo de você, nas reuniões, nos encontros, pergunta pra ela quem é a líder dela e aí ela te indica, tá bom? Espero ter ajudado. E peguei o lançamento da Flávia Pavanelli. Eu peguei a loção hidratante pro corpo também. É lançamento e tá na promoção. E peguei o creme pras mãos, tá? Então eu vou tá fazendo um kitzinho pra tá vendendo. Colônia masculina, eu peguei essa Latitude Connect. Também eu vou abrir aqui pra vocês, quem não conhece. Gente, essas mini colônias são 25ml, tá? Elas são super vendáveis, super mesmo. Eu, como eu falei, estava sem nenhuma, nem masculina, nem feminina. Peguei duas, ó. Aí. Três do Rodrigo Faro, tá? Duas da Patrícia Bravanel. Uma do Portioli Gold, mais duas dessa Bem Me Quer. Gente, as mini colônias Bem Me Quer, elas são 12 reais. O preço normal delas é 18, mas geralmente elas vêm por 12 reais para o cliente. Você imagina dar uma mini colônia de presentinho com algum sabonete da Natura, num mini kitzinho. Sai muito barato, é um presente super bacana. Eu adoro. Então, eu peguei duas dessas, essas daqui também, ó, de 12 reais. Essas de adulto, masculino e feminino, o preço normal delas é 19,90. Muitas vezes elas vêm por 17,90, 15,90, mas o preço normal delas é 19,90, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês os incentivos que eu ganhei. Olha que linda essa Necessaire. Essa Necessaire, eu posso estar montando kit com hidratante, posso estar montando kit com creme de mão. Isso daqui foi brinde que a Jequiti me mandou, só por eu ter mandado e pedido aquela data, tá? Então, eles fazem essas campanhas, assim, bem bacanas. Ganhei também, esse daqui é um lápis, caneta delineadora, ó. Esse daqui foi brinde também da Jequiti. Esse daqui é um batom na cor vinho, também foi incentivo. Uma máscara, também incentivo. E essa caixinha aqui, ó, com três hidratantes. Essa caixinha aqui, ela não tem mais na revista. Bom, procurei, procurei, não achei. Mas como foi um incentivo, eu posso vender a R$8,00 cada hidratante, R$10,00 cada hidratante. O preço que eu achar que eu vou vender super rápido e vou atrair mais clientes, tá? Todos esses incentivos, você coloca o preço que você achar melhor. Se você quer ganhar cliente, se você quer chamar atenção pelo preço, coloque um preço bem bacana. Chama o cliente, às vezes ele nem é seu cliente, ele vai comprar com você aquele e aí depois acaba se tornando seu cliente. Então, ó, muito bacana esses incentivos da Jequiti. Aí vieram os cupons, né, do consultor e do cliente. E veio também as revistas do episódio 13, os bastidores e a revista também do episódio 14, tá? Então foi esse o meu pedido da Jequiti, espero que vocês tenham gostado. Essa semana provavelmente tenha mais uma abertura de caixa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!